Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui junto de novo agora com a nova proposta. Serão 42 vídeos, 42 tópicos daqui até o Enem, para deixar você totalmente preparado. Vamos juntos, 42 é a resposta. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Em um dia de tempestade com muitos raios, um aluno do Revisíveis Enem procura abrigo para se proteger e estudar física. Dos possíveis abrigos abaixo, em qual deles o estudante estará certamente protegido da ação dos raios? Atenção fera, em um material condutor, o excesso de carga se desloca e se distribui sempre na superfície externa do corpo. Outra coisa que é importante que você saiba é que num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas se distribuem de tal forma que o interior deste condutor fica livre da ação de campos elétricos externos, independente desse condutor ser oco ou ser maciço. Fique atento! Olha aí, fera, mais uma questão simples de resolver. Essa questão está relacionando a proteção dos raios que vêm de fora. Então eu tenho que estar num local blindado dessas descargas elétricas. Aí é fácil, blindagem eletrostática, gaiola de Faraday, você tem que estar protegido por um condutor para que essas descargas não atinjam você que está dentro dele. Ok, fera? Você vai procurar então estar dentro de uma casca que seja boa condutora, em preferência uma casca metálica. Fica fácil de perceber, fera, que a alternativa correta é a E. E de Eita, poxa, coisa fácil! Pois é, letra E, automóvel. Isso está relacionado também, fera, ao fato do seu celular ficar com sinal ruim dentro do elevador. Isso também está relacionado ao fato de que se você entra no subsolo, numa garagem, o sinal do rádio do seu carro fica ruim. Isso também está relacionado com a questão que caiu no Enem, em que as irmãs guardavam os celulares dentro de caixas e aquela que guardava na caixa metálica não recebia ligações. Se você pegar o seu celular e embrulhar num papel metálico, feito aqueles de sanduíche, você vai perceber que o sinal do celular vai dar fora de área. Se você guardar o seu celular dentro de um forno micro-ondas, com o forno desligado, e esperar alguns minutos, quando você ligar, seu celular vai estar fora de área. Tudo isso é feito da blindagem eletrostática. Dentro de um condutor em equilíbrio, fera, o corpo fica isento da ação de campos externos. Ok? Gostou da dica? Aquele like é bem-vindo. Se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, você vai ser avisado. Vamos juntos! Está chegando a grande hora, está chegando o grande dia. Lembre que você pode! Legenda por Sônia Ruberti